Vai dar tudo certo Pode crer, bom? É, vamos voltando aqui Uma mensagem, Pedro Adnete bloqueou Bom, é gente, uma loucura isso Eu tava pensando que, pô, não tem nada a ver com rico mesmo Eu sou um cara que, pô, classe média geral E eu tava pensando que rico às vezes humilha a gente, né, cara? Sempre tem aquele cara que faz um discurso, tipo Esse vinho que eu tô botando aqui Você não vai dar um gole nele E sabe por quê? Porque um gole desse vinho É mais do que você ganha em um ano Olha, você acabou com a pessoa agora, hein? Acabou com a pessoa Agora eu vou falar pra vocês o seguinte Vou dar um abraço pra todo mundo aí da Barra da Tijuca aqui no Rio Porque a gente identifica um novo rico no Rio de Janeiro Assim, né? O cara que é um empreendedor, barra, pagodeiro, barra, jogador de futebol Que saiu dos subúrbios do Rio de Janeiro E chegou até a Barra da Tijuca Como, por exemplo, o nosso amigo Romário Que nasceu na Vila da Penha Temos a imagem da Vila da Penha na tela Um abraço, pessoal, de Vila da Penha E foi pra Barra da Tijuca Sim, temos também outro caso Que, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, já que falamos nele Ele nasceu em Bento Ribeiro Não, 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 não Outro Bento Ribeiro Isso, aí, imagem de Bento Ribeiro E foi parar na Barra da Tijuca Um abraço também pra Bento Ribeiro Aliás, na Barra da Tijuca A gente se sente no exterior Afinal de contas A gente não precisa encontrar nenhum brasileiro por aí Se você quiser ir na academia Se você quiser, sei lá Ir malhar Se você quiser ir na piscina Se você quiser ir num restaurante Ou numa boate Você não sai do seu prédio Olha que coisa bacana Não sai do prédio pra nada disso, né? E outra coisa Na Barra da Tijuca O nome das coisas Barra Golden Green Barra Garden New York City Center Barra Shopping É, aí você é mais discreto Mas você não deixa de ter razão também, né, mano? Então, um abraço pra galera da Barra da Tijuca E vamos terminando o programa de hoje Deixando uma musiquinha pra vocês pensarem Toca a musiquinha do show melhor aí, Thiago Vamos lá Vamos lá, galera Agora vai começar Vai Você quer ganhar Quer ganhar um milhão Mas você não vai ganhar nada, não Ai, 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 ai Sabe por quê? Você não vai ganhar O quê? Ou você vai perder Porque os universitários são da UniaVC É quando eu perco, eu fico puto Ai, ai Quando eu perco, eu fico fulo Ai Se tu não vai acertar, é melhor te vir um pulo Ai, 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 ai Ai, quando a gente erra, a gente erra ruim A gente quase empata Ai, ai Eu quero agora o apoio da tia, tia, tia Oi, ai Pula, pula, pula Acerta, é mil e mil Quem não ganhar um milhão Vai pra pôr, ninguém bate Oi, ai, 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 ai Oi, oi, oi E agora eu tô cantando Agora eu tô cantando E eu vou descobrindo Que essa música é demais É a música do milhão Não, 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 não É melhor prestar atenção E agora eu termino essa canção Eu termino a sorrir O programa vai ficando por aqui Tchauzinho Tchau 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 Tchau